E aí pessoas felizes, tudo bem? Meu nome é Isabelle Bissoli do blog Claro Só Que Não e hoje eu estou aqui pra falar que... eu pintei meu cabelo de preta E aí galera, então sim, eu pintei de preto meu cabelo depois de muito, muito tempo sendo ruiva eu voltei pra minha cor natural e hoje eu bem quis explicar todo esse processo, essa loucura porque que eu fiz isso, então vem comigo então gente, o que que aconteceu? eu tinha um ruivo há muito, muito tempo e ele tava, tipo, muito desgastado, meu cabelo ele tá muito quebrado, ele ainda tá por questão de que eu pinto direto, eu descoloro direto tipo, eu não gosto de um tom, eu pego, eu faço descolorante nele e pinto de outra cor e vou indo, e vou indo e toda hora que eu tiver, toda hora que eu tinha que pintar minha raiz eu tinha que descolorir a minha raiz e depois pintar então isso desgasta muito o cabelo e além do mais, ele tava, tipo, muito frágil a tinta desbotava muito rápido e eu olhava no espelho, eu não tava me sentindo bem comigo mesma essa é a real, eu olhava e aí, tipo, eu vi um dedo de raiz já eu já ficava desesperada e aquela cor meio morta eu não tava me identificando mais com aquilo eu tava me sentindo muito péssima vou mandar a real pra vocês eu não tava me sentindo nada bem com aquele cabelo então eu realmente não tava então eu realmente não tava me sentindo bem com ele e o ruivo, ele demanda de você muito tempo pra cuidar muita hidratação tonalizante, tintura toda hora é uma coisa muito complicada manter ruivo então, e meu cabelo, ele não tava aguentando toda essa rotina e tava muito complicado tava desgastando muito ele e aí, eu comecei a não gostar tanto de me ver no espelho daquele jeito desbotado, com raiz crescendo toda hora tendo que cuidar ainda mais agora que, se vocês não sabem se vocês não me acompanham no canal de estudo eu tenho, tipo, faculdade, curso técnico fazendo ao mesmo tempo TCC e um monte de coisa então, eu fiquei, tipo não tem como eu fazer tudo isso ao mesmo tempo e, tipo, eu tava me sentindo muito presa no meu cabelo eu não sei, eu não tava gostando e... então, o que que aconteceu? eu comecei a querer mudar de cor de cabelo e logo de cara eu pensei no loiro tava, tipo, meu Deus, vou pintar meu cabelo de loiro vai ser loiro e tal só que aí, eu testei uma mecha e não pegou fez diferença nenhuma e eu percebi que eu teria que descolorir ele ainda mais então, não daria certo se ele não tava aguentando nem a tintura do ruivo quanto mais descolorir mais uma vez, tipo, muito, muito descolorante não ia aguentar aí eu peguei e falei assim tá, loiro não dá e esse ruivo também não tá dando então, eu comecei a olhar pro meu cabelo e ver que ele realmente tava muito desestratado ele tava, tipo, aguentando não sei como e eu falei tá na hora, acho que, de voltar pra minha raiz né, voltar pro meu natural e aí eu comecei a precisar ver minhas fotos antigas fazer uns testes via Photoshop e tal e aí eu percebi que não seria tão ruim essa ideia de voltar ao natural então, foi isso que eu fiz eu peguei e falei vou pintar da cor do meu cabelo a minha cor do meu cabelo é um pouquinho mais clara do que esse preto porque, tipo, isso é totalmente preto, né gente? bem preto e o meu é um pouquinho mais claro do que isso tipo, nas fotos parece muito preto mas é um pouco mais claro só que se eu pintasse de castanho escuro por exemplo, que provavelmente é o meu tom é... por meu cabelo tá embaixo descolorido nas horas da lavagem ele ia pegar e ia... água abaixa, entendeu? ele ia desbotar também muito fácil e ia aparecer a raiz então eu decidi pintar de preto que aí preto já, tipo, vai desbotar pra cor que é meu cabelo a raiz vai crescer e eu não vou notar a diferença então foi isso que eu fiz eu pintei tudo de preto logo então eu peguei e pintei então eu peguei e pintei logo de preto por causa dessa coisa se você quiser, tipo, voltar ao seu natural tá pensando em voltar ao natural e sua raiz foi escura eu aconselho muito você pintar de preto porque quando for aparecendo a raiz já vai começar a desbotar aqui e nem vai ter tanta diferença então foi isso que eu fiz e agora eu vou cuidar dele vou tratar ele pra tentar outras cores eu acho que eu vou ficar, na verdade, um bom tempo com esse preto eu achei que eu não ia gostar tanto e, tipo, eu super me identifiquei eu achei que ficou até melhor eu tô gostando muito mais, gente antes eu não conseguia pegar um celular pra tirar selfie nenhuma selfie pra mim ficava legal e tal e agora eu tô, tipo, tirando altas fotinhas então é isso eu vim mostrar pra vocês eu achei que ficou muito bom eu usei o coletom preto tá aqui a caixinha pra vocês verem esse foi a cor que eu usei no meu cabelo agora eu vou tratar ele eu vou até mostrar uns procedimentos que eu vou fazer aqui nele e tal mas eu particularmente amei e eu espero que você comente aqui o que você achou então foi isso, meus amores espero muito que tenham gostado dessa nova cor se gostou, deixe seu like se inscreve no canal e compartilhe o vídeo beijos e até a próxima e aí Obrigado.